e aí galera, fazendo novas novos episódios da série Master Facts e vou tirar essa missão, distribution na missão do jogo a InnoVergia e vamos lá, essa missão acho que vai dar uns 3 episódios dessa série É um cara de tempo, filho. Muita polícia. Vamos deixar de baboseiro e vamos ver aqui esse bagulho. Queria também fazer uma lição parada, mas vamos ver aqui, pelo menos. Lembrando que são paralelas para ela upar, eu vou fazer isso e eu vou lá a parte, para poder não ficar com um espaço muito pesado. Um espaço muito interessante. Vamos em direção da navega. Só para mostrar, para vocês, o tempo todo, se ajudar com um avaliado... Agora depois a gente vai ficar aqui, agora vai me acostumar nessa grande parte. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 na cima do elevador. Entendi. Podemos entrar agora? Claro. Se você precisar de ajuda, você pode me perguntar no trabalho de administratores. Ela está aqui. Eu não acredito. Eu imagino que você quer falar comigo, Shepard. Sobre a minha mãe. Não, eu não. Eu confio, Liara. Você pode não ser militar, mas você é parte da minha equipe. Obrigado, Shepard. Isso significa um grande grande para mim. Eu vou fazer um corte aqui rapidinho. Isso, pessoal. Fiz um corte aqui rápido. Porque eu vou fazer vários cortes aqui, na verdade. 100 pages que você puder. Porque esses elevadores estão em uma opção de bugar. O que mais tempo que a gente descer, o que mais tempo que a gente descer... Bem-vindo ao Porto Hanxian, o site da galáxia mais respeitada para pesquisar e desenvolvimento independente. Para sua própria segurança, e para proteger a privacidade de outros, você é necessário obter qualquer direção que recebem por nossos personelos de segurança. Se você tiver perguntas ou preocupações, a nossa equipe administrativa sempre está disponível. Obrigado, e gostem do seu trabalho. Como já seja, como fazer, eu vou dizer que eu vou fazer com a minha tentativa. Voltando depois desse belo corte, galera, porque essa missão de novela é que não é só os elevadores, ela na verdade é quase que toda brigada, entendeu? Não sei porquê. Vamos falar com ela aqui, vamos lá. O cara é o maior do chão. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. Funny thing about humans, we're pretty loyal to our home world. You better show some respect. My home world is clean. Poverty is non-existent. If you take some perverse pride in that overheated, acid washed slum, that is your business. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the executive board. Businesses come here to avoid the second-guessing of galactic law. And I represent the second-guessing of galactic law. Just so we understand each other. I will not allow you to harass our clients. This world is private property. Do you do business with Saren? Agent Saren? One of your Spectre compatriots? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Noveria's backers. Is Binary Helix developing weapons for him? It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. I've heard an Asari matriarch is here. Venezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Scotty Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapon screening. Beyond that, it is not our concern. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say she came here as Agent Saren's executor. She is here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. What did you mean by personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person. Mainly Asari commandos. Commandos? And you didn't think that was weird? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Ah, we've got this. Mr. Analeas isn't the only one with a pastalus. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. I can bludgeon pretty hard. Talk to Lorik Keene. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not with an earshot of Mr. Analeas. Talk to you later. Very well. Alright. Thank you for the money. Yeah, I think the money is a bonus. Yeah, I mean it's a bonus. I've got a option. It's a bonus. It's a bonus. It's really good. Yeah, it's a bonus. It's a bonus. It's good. Algo. Ow! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos! O homem homem na barra do hotel? Ele é um empreendedor do Binary Helix. O nome é Rafael Vargas. Eu preciso falar com ele. Você sabe quem eu sou? Todos aqui conhecem quem você é, Dullstone. Isso faz você ideal para o meu trabalho. Você é uma quantidade conhecida. Ou então Vargas vai pensar. Ele vai dizer que você está aqui para investigar a sua companhia de limão. Isso vai distrair ele do seu... meu... real intenções. Ele está lá. Por que não falar com ele você mesmo? Eu gostaria que eu pudesse. Eu já fiz isso mesmo. Ele percebeu que eu não era um empreendedor. Estrangeas pessoas escutando em corações me deixaram em problemas antes. Eu represento o Aramali City Council em Tessia. A cidade é conhecida por seus bióticos amp-crafters. O que é a cidade do seu interesse em Binary Helix? Eles não fabricam amtes. Muitos de B.H.'s trabalho relacionado com bióticos. Há rumores de que a Novaeria branch tenha flamado em Asari bióticos. Poderidos. Comandos, para ser específico. Nós queremos assessar qualquer risco potencial para Asari copyrights. Você vai se apresentar como a buyer. Em nome da Spectres ou da Alliance. Discuss seus programas de melhoramento de militares. O seu objetivo real é distrair ele. Eu vou te dar um dispositivo que vai se desfaz em sua rede. Ele vai enviar uma variedade de vírus de monitoramento. Eles vão infiltrar o Binary Helix quando ele logra a sua internet. O que é para mim? O dinheiro, claro. Eu seria bem pagado por isso. Então você seria. 500 créditos. Interessante plan. Eu estou em. Excelente. Aqui está o dispositivo. Você vai saber que é feito quando ele desfaz. Eu tenho reuniado um dossiê sobre Vargas. Se você quiser, eu posso te informar sobre seu comportamento de comportamento. Conte-me o que você sabe sobre Vargas. Ele é desfaz. Ele é desfaz. Com aqueles que desfazam seu tempo. Eu tento fazer ele desfaz e desfaz. Ele concluiu que eu não estava interessado em seus serviços de empresa. Eu percebi que ele tem uma dúvida. Quando um assunto faz ele nervoso ou desfaz. Ele tem uma tendência de desfaz e desfaz. Se você vê isso, pressa ele sobre o assunto. Ele pode desfazá-lo o suficiente para continuar falando. Eu vou ver ele agora. Eu espero ouvir de você em breve. Posso me ajudar? Mr. Vargas, eu sou Commander Shepard, a Spectre. Eu entendo que você trabalha para o Binary Helix. É correto, Rafael Vargas. Você está interessado em nossos serviços? Eu posso estar. Isso depende do que tipo de entrega sua empresa pode fazer. Eu entendo que a Citadel se contratou para uma corporação de Solaria para seu programa de enhança. Mr. Vargas, eu estou aqui para conversar com você. Se você quiser especular em política, eu posso visitar outra empresa. Você tem minha atenção, Shepard. Eu estou apenas recebendo a minha posição de negociação. Primeiro, a Boiler Plate Disclaimer. Não é garantia de desfaz e 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 desfaz. O Maris Genes Clotting Enhancement improved speed by 16%. Eu entendo que você fez algumas pesquisas. Isso é o seu objetivo oficial. Não é garantia de desfaz e desfaz e desfaz e desfaz. Eu vou dar uma desfaz e desfaz e desfaz. Isso custa mais do que uma mudança de sensória de sucesso. Eu vou dar uma desfaz e desfaz. Eu vou dar uma desfaz e desfaz. Tem uma desconto de desconto para prejuíos. Mas eu não posso autorizar isso. Eu posso pôr-la para cima. Eu tenho certeza que alguém vai voltar para você. Eu tenho que admitir que isso me surpreendeu que você está aqui por emprego. Eu tenho muitas projetas de desenvolvimento sobre o Avaria. Algumas não são totalmente legais. É legal. É legal. Eu tenho certeza que você está aqui. Eu uso muitas paredes, senhor Pargas. Algumas dias eu desfaz e desfaz e desfaz. Algumas dias eu gosto de divertir os privados. Entendem? Eu acho que. Desculpe. Seu comportamento é meio informal para uma reunião de negócios. Parece que minha equipe precisa de algo. Eu vou estar em contato. Claro, Commander Shepard. Nós esperamos fazer o negócio com a Senna. Algumas resultados? Diz-me o que você sabe sobre Vargas. Ele é impatiente com aqueles que perderam o tempo. Eu tento fazer ele distraído e off-topic. Ele concluiu que eu não estava interessado em seus serviços da empresa. Eu percebi que ele tem uma dúvida. Quando um assunto faz ele nervoso ou descoberto, ele tem uma tendência de rir o ombro da sua cabeça. Se você vê isso, pressa ele sobre o assunto. Ele pode distrair ele o suficiente para continuar falando. A sua garota fez seu trabalho. Excelente. Eu vou transferir 500 créditos para sua conta. Eu poderia simplesmente chamar o Sr. Vargas e dizer o que eu só fiz. Eu disse 500 créditos? Eu pensava 750. Boa noite, Spector. They're going to do no meu. They're going to do meu. O dia seguinte. Oh, que você pode derrotar? O que eu posso fazer para você? Você é a Lorik Keen? Eu ouviu que você pode me ajudar. Você é o Spector que só chegou, não é? Não, não é? O que pode um antigo Turian como eu possivelmente ajudá-lo com você? Eu sou Commander Shepard, do Sistemas Alliance Navy. É muito tarde para cobertura, Commander. Sua foto foi enviada para todos os trabalhadores. Eles foram avisados que conversar com você é um lugar para terminação. Lorik Keen, por agora eu sou o gerente do Synthetic Insights Office. Você está tomando uma cerveja de três martinhas? Você quer dizer, meu loiteramento aqui? Se não fosse mere indolência. Mr. Analeis fechou minha oficina. Ele diz que está investigando reportagens de minha corrupção. O Administrador é um cara interessante. Ele se tornou bastante pobre, desde que ele tomou o controle direto de rents. Para o ponto onde você me diz o que você quer e o que você vai me dar para isso. Portanto, o Administrador demanda renta de volta do companhia no Noveria. Eu comprei evidência de Analeis' actions. O Administrador de Analeis fechou minha oficina para encontrar isso. Eu acho que seu objetivo está fora deste porto. Mr. Analeis estaria desinclado para deixar você se desfazer. Se você recuperar a evidência de minha oficina, eu vou te dar o meu pass de garage, e a sum de créditos. Eu não vou te dar o meu pass. Por que não Analeis cancelar o seu pass de segurança? Por que ele deveria? Não há nada fora do que o snow e o hungry Gnathac. Como você conseguiu a pass? Eu sou o Manager. Muitos executivos no Noveria estão livres para ir e ir como eles vão. Você tem um plano? Eu tenho. Mas, tem uma outra coisa... O que é aquela expressão que brilhaçante humana? A espécie de luta? A espécie de violência contra os Analeis'es devem ser necessário. Ele tem membros do Analeis'es de segurança da minha oficina. Ele está pagando eles sob a mesa. A senhora Matsua não é consciente do seu emprego fora do seu emprego. Ele está pagando eles sob a mesa, eles são mercenários. Eu posso matar os mercenários. Excelente. Aqui está o meu pass do nosso oficina. Ele vai ativar o elevador. A evidência está no meu computador de oficina. Esse OSD contém um clave de inscrição para acessá-lo. Colabore-lo em uma camada e ele vai auto-executá-lo. Oh, e você tenta guardar o sangue do carpeiro, por favor? OU. É, eu vou fazer o rádio. É... Um... Um, é o que é a caça. Um, é o que é que estamos fazendo aqui? Um, é o que estamos fazendo aqui? Um, é o que tem que fazer. Oh, eu vou fazer isto. Ii, é o que você vai fazer aqui? Só a... vai virar Não é, tem um lado ali que eu tenho que me ver lá Se eu não vou me ver aqui, não vou me ver lá pra lá Beleza Pode fazer isso porque eu... E esses elevadores vêm a confina Eu tenho essa parte aqui agora do currículo que eu vou fazer no ciclo do top view, eu passo até chegar naquela estação, que é bem longe Aí ele vai ter uma outra parte, dentro daquela estação, aí ele vai ter a guerra ainda lá dentro A condição aqui é muito comprida Eu acho que o mais comprido é que o Sparrow Game Vou para trás daquela vida Tá ali que nós estamos, que o do 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 doię Tchau um goleiro Tchau um goleiro Nessa missão eu queria ficar abusado porque esse levadeiro aqui aberto, mas eu não queria sair de dentro, mas eu não queria sair de dentro. Vamos fazer ela. Não, eu não queria sair de dentro. Não, não sei Eu vou destruir você Aê Temos a pegar a bomba em mim Pegue ela Morreu Gostei Morreu Mas agora não Tô brincadeira não pode deixar bater um espaço Você tem que ir com as minhas E aí Não, 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 não Não, não, não É Não, não Não, não Não, não Não, não Porque eu trouxe você Por que você faz aqui Eu não Sei não Sai o que a gente fez para созv надas no meu mundo Graças a측 Bама Des arugadas Se Se você quiser lutar, eu te dou um. Eu vou destruir você. 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 . 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 E aí O que é isso? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Lô Lô Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Não me engano mais do que eu tenho que ir ao meu lado Alô Isso aí Eu estou deixando isso aqui na mão Já eu tenho que ir ao meu lado, eu tenho que ir ao meu lado Que bom Vamos lá, vamos lá. E aí 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 Pode pegar mais rápido E aí 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 O que é isso? Eu vou fazer um corte para me enrolar todos e a boa direita falar. De volta aí, que o corte, é o plástico e faz a sua mão. Eu preciso de Keane's garage pass para completar minha missão. Você ajuda a minha investigação, eu vou dar o que você precisa. Um favor, por um favor. No longo prazo, é melhor tirar a base do problema. Olha, Shepard, eu não gosto disso. Você espectras jogam rápido e lutar com a lei. Isso é ruim para o negócio. Keane está oferecendo me pagar. Você pode? Eu posso produzir uma cópia de Annalias's pass para você. Eu não posso mudar grandes sums de dinheiro sem alguém que eu percebi. Ok, eu vou conversar com Keane e ver se eu posso convincar ele. Obrigado. Você sabe onde eu trabalho. Vem conversar comigo antes que você conhece se ele vai jogar bola. Sempre um prazer, espectro. Algumas notícias sobre esse assunto que eu pedi você para olhar para? Eu acabo o trabalho, mas um investigador interno contagiou-me. Ela quer que você tenha testado contra Annalias. Agora que você tem meu propósito, você quer dizer como eu uso ele. Eu não tenho mais interesse em um espectáculo público. Se necessário, sim. Faça o que eu te digo ou Annalias vai encontrar o que ele está procurando. É bom ter que ter todos os nossos cartões na mesa. Eu me desculpe que você tenha uma boa mão. Muito bem, eu vou testar. Faça o que você precisa com seu contato. Eu vou esperar aqui. Eu vou esperar o que ele está procurando aqui no centro do escritório. Quando eu abrir a porta, ela vai começar a falar. Eu vou parar aqui na porta e vamos lá. O que ele está procurando aqui no centro do escritório do escritório do escritório do escritório do escritório. É um mundo de estresse de minha frente. Eu vou pegar o evidência para o transporte seguro. Eu não pensava que você me ajudaria, sendo um espectro e tudo mais. Eu acho que alguns de vocês podem estar bem. É uma desculpação que você tem lá. Desculpe, eu estou acostumada a ter meu guardado. Quando as pessoas acham que eu estou em interno, eles me tratam como um traitor. Quando você estava trabalhando na Keane, eu te trouxe um passe de garagem. Be careful lá. Eu tenho um arresto para fazer. Eu gostaria que eu tenha tempo para mudar para algo fácil de se mover em. Eu odeio as escritórias. Isso é uma desculpação. Eu vou ver que você nunca trabalha em este sector de novo. Sim, sim, eu vou fazer um movimento. Você, Shepard! Eu pedi que você deixe essa pessoa under arresto. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Eu gostaria de Deus que você exerce isso. Vejo você na galáxia, Commander. Eu lhe dou uma cerveja. Paragon? Paragon? Vamos lá. o 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